Fala aí galera, beleza? Eu sou o Felipe DelBel e você tá em mais um Guitar Gear Geek No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas das notícias dos últimos meses Mas antes de começar, já se inscreve aí no canal pra você ficar ligado nas últimas novidades Começando pelo lançamento da Sennheiser que é o XSWD Que ele é um afinador com transmissor wireless Ele tem a mesma pegada do GL-XD da Shure, que eu uso inclusive E a ideia é que ele seja compacto, tenha um bom alcance e ainda um afinador no mesmo pedal Também a Fender na linha EVH lançou a versão Combo do seu 5153 com válvulas EL34 A TC Electronic lançou a versão nova do Flashback X4 Dessa vez com a tecnologia Mesh, que os foot switches tem como se fosse um pedal de expressão neles mesmos Então conforme a força que você pisa, você tem um mix maior do efeito E a Gibson, que ultimamente tem se envolvido em várias polêmicas Teve um vídeo divulgado por um ex-funcionário no qual eles passam por cima de um lote enorme de Firebirds X Com um tanque de guerra destruindo todas as guitarras O motivo disso é que falam que não é seguro fazer o descarte dos componentes Já que tem muita coisa eletrônica junto E além disso as guitarras não estavam boas o suficiente nem para serem doadas Lembrando que um tempo atrás a Gibson também teve uma polêmica envolvendo o Mark Magnesi Que é o diretor de Brand Experience da marca Eles lançaram um vídeo falando sobre Play Authentic Valorizando que você toque nas guitarras originais de cada modelo E logo em seguida eles processaram a Armadillo Guitar Company Que detém os direitos sobre a marca Dean E ainda na corte europeia a Gibson perdeu os direitos sobre o seu modelo Flying V A Boss, depois do sucesso que fez com a linha 500 Do DD500, MD500 e RV500 Lançou 5 novos pedais Então tem o DD200 para delay O EQ200 para equalizador gráfico O MD200 para modulações O AD200 que é um Hybrid Overdrive Então ele tem Overdrives analógicos com controles digitais E além da linha 200 ainda lançou o RC10R Que é um Looper para ritmos E ainda fez o lançamento desse pedal com a guitarrista brasileira Juliana Vieira E nas novidades por último e nem um pouco menos importante A Camper Amps lançou o Camper Stage Que é uma versão pedalboard do Camper Profiler Então entrou no mercado para brigar com o Helix da Line 6 A X8 ou até a FM3 da Fractal também E se você está procurando outros vídeos legais para assistir Eu vou indicar dois vídeos de amigos meus O primeiro é do Thiago Esforcim Comparando o Celestion Vintage 30 em inglês com o chinês E o outro é do Daniel Lunardi Apresentando o amplificador Fender VH5150 III E é isso aí galera Esse foi o meu vídeo de notícias do mundo do Gear, Guitarra e Afins Espero que tenham gostado Até a próxima E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti